Deputados distritais aprovaram hoje o nome do secretário de Economia, André Clemente, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Foram 19 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. O governador Ibanez Rocha enviou a indicação de André Clemente à Câmara Legislativa na última quarta-feira. Ele é formado em Direito e Ciências Contábeis e pós-graduado em Auditoria Interna e Externa. Com parecer favorável à indicação, depois da sabatina de André Clemente, no plenário da Câmara, agora é aguardar para a posse.